Vai começar a partida, CDA contra o Botafogo. A bola saiu. Bola do Botafogo. Foi, mas vai perdendo. Link vai na fé. Oh, Ramp. Vamos lá. 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 Vai ter fiel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é? Tem uma linha preta ali que o cara pisou. é só. Então. Ele saiu da quadra. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí 16 a 4 Os dois agora. Olha só. Eita. Vai, Dondon, vai, Dondon! Vai, Dondon, vai, Dondon! 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 Aplausos Rebora! Troca, troca aí! Vamos aí, Thiago! Perfeito! Vamos andar! Ah, vem, Caio! Vem, Thiago! O último jogo agora! Quem encorrou? Quem está ficando em linha de sorte? Quem encorrou? Quem? Quem encorrou? Quem encorrou? Quem encorrou? Quem encorrou? Quem encorrou? Ah, puta que pariu! Ah, desculpa! Não é uma desculpa! Caralho! Ah, puta que pariu! Camilão! Aplausos 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 Vai, deixa não andar. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Aplausos Aplausos Ah, não acredito! Ai, bombão! Aplausos 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 O que é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8. Ah! 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 Vai, vai, vai! Vamos lá! Vai, vai ganhando, vai na cá. Ah, o que é? Ah, minha gente, o que é isso? Ah, meu Deus. 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 Ah, meu Deus.